Johnny, Johnny! Sim, papai! Comendo chocolate? Não, papai! Está mentindo? Não, papai! Abra a boca! Ha, ha, ha! Irmão! Irmão! Sim, irmã! Comendo doces? Não, irmã! Está mentindo? Não, irmã! Abra a boca! Ha, ha, ha! Amorzinho? Sim, papai! Comendo sorvete? Não, papai! Está mentindo? Não, papai! Abra a boca! Ha, ha, ha! Hum! Hum, hum, hum! Muito bom! Hum, 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 hum! Oh, oh! Opa! Papaizinho! Oi, amorzinho! Comendo bolo? Não, amorzinho! Está mentindo? Claro que não! Claro que não! Abra a boca! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Hum! Oh! Amorzinho! Oi, meu amor! Comendo bolinhos? Não, não estou! Está mentindo? Claro que não! Não, não estou! Abra a sua boca! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico e o médico disse Chega de macacos pulando na cama! Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico e o médico disse Chega de macacos pulando na cama! Três macaquinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico e o médico disse Chega de macacos pulando na cama! Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico e o médico disse Chega de macacos pulando na cama! O macaquinho pulando na cama Ele caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico e o médico disse Coloque esses macacos de volta na cama! Depois de brincar lá fora, lave as mãos Depois de brincar com areia, lave as mãos Você deve sempre lavar as mãos Pra manter os gemes longe Você estará saudável e limpinho Se sempre lavar as mãos Sempre devemos lavar as mãos Pra manter os gemes longe Depois de brincar com areia, lave as mãos Depois de brincar com areia, lave as mãos Você deve sempre lavar as mãos Pra manter os germes longe Sempre devemos lavar as mãos Pra manter os germes longe Após ter ido ao banheiro, lave as mãos Antes de tocar na comida, lave as mãos Você deve sempre lavar as mãos Pra manter os germes longe Sempre devemos lavar as mãos Pra manter os germes longe E como lavamos a mão corretamente? Hum, amorzinho, nós vamos mostrar pra você Pegue o sabão e use um pouco de água Esfregue os dedinhos e as mãos Lave as mãos assim Bem limpinho assim Você estará saudável e limpinho Se sempre lavar as mãos Muito bom! Muito bem! Ah, cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Não Está embaixo da coberta? Não Aham, debaixo da cama Yeah! Não Achou Achei você Achou Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ok Esconde, 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 esconde Nós amamos Brincar de esconde, esconde Cadê o bebê? Cadê o bebê? Será que está atrás do sofá? Não Está debaixo da mesa? Também não Atrás do ursão? Achou! Achei! Achei você! Achou! Esconde, 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 esconde Nós amamos brincar de esconde, esconde Cadê o bebê? Cadê o bebê? Você está na sala de jogos? Não Está atrás dos blocos de construção? Não Ah, atrás da cadeira É! Achou! Achei você! Esconde, 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 esconde Nós amamos brincar de esconde, esconde Cadê o bebê? Cadê o bebê? Você está atrás da árvore? Não Será que está no balanço? Não Ah, no escorregador? É! Achou! Achei você! Achou! Esconde, 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 esconde Nós amamos brincar de esconde, esconde Achou! Oh, veja só! Essa família é de tubarões! Ah, mas são tão fofos! Vamos lá brincar com eles! Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Mamãe Shark Irmão Shark Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Batas Mons Batas Mons Batas Mons Taku Fomi Taku Fomi Taku Fomi Taku Fomi Ticcomira 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 Acabou, tchu-tchu-tchu Acabou, tchu-tchu-tchu Acabou, tchu-tchu-tchu Acabou Eu amo esse tubar, é isso, papai Tchau, tchau, Xan Amorzinho, você tem que acordar É hora de ir pra escola, você vai se atrasar Não, 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 não quero levantar Eu quero ficar na minha cama e deitar Acordar cedo pode ser bem legal Terá mais tempo pra brincar Ok Vou levantar Assim sim, muito bem Muito bom Amorzinho, você tem que escovar Pegue sua escova pra seus dentes limpar Não, 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 eu não quero escovar Não preciso pegar minha escova pra limpar Escovar os dentes é muito importante Pra sempre ser saudável e brilhante Ok Vou escovar meus dentes Amorzinho, é hora de tomar banho Amorzinho, é hora de tomar banho Vamos ficar limpinhos pra poder ir pra escola Amorzinho, é hora de tomar banho Não, 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 não quero tomar banho Eu não gosto de banho, não, não, não Tomar banho é bom pra você E pode ser bem divertido Ah, ok Eu vou tomar banho Amorzinho, é hora de tomar café Sente aqui na mesa e tome o seu leitinho Não, 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 eu não quero leitinho Eu não quero leitinho Não, não, não Tomar leite é saudável pra você Vai te manter fortinho Ok Vou tomar leite Muito bem Agora está pronto pra ir pra escola Tchau mamãe e papai Amorzinho, vamos É hora de tomar banho Sim, eu amo tomar banho Vamos É hora de tomar banho Hora de ficar tudo limpo E você será a criança mais limpa que você já viu Pegue seus brinquedos aquáticos Pule na água Bolhas, bolhas ao redor Ok Pegue o sabonete 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 É muito bom Espingo, espingo É hora de tomar banho Hora de ficar tudo limpo E você será a criança mais limpa que você já viu É Hora de lavar o cabelo Pegue seu shampoo Bolhas, bolhas ao redor Olha essas bolhas Lave seu cabelo Lave seu cabelo Lave seu cabelo Lave seu cabelo Muito bom É hora de enxaguar o sabão Hora de ficar tudo limpo E você será a criança mais limpa que você já viu Hora de enxaguar o sabonete Pra te deixar bem limpo Então você pode brincar como quiser Ok Enxague o sabonete Enxague o sabonete Enxague o sabonete Enxague o sabonete Muito bem Isso é ótimo Você está limpo e fresco agora Pronto para uma história? Ah Sim 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 Tudo bem então Hora da história Turup turup Hora da história Turup turup Hora da história Turup turup Hora da história Bom sonhos amorzinho Boa noite papai Hora da história O ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade A buzina do ônibus faz pipi, 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 pipi A buzina do ônibus faz pipi, 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 pipi Então, quem ama andar de ônibus? Eu! Os limpadores do ônibus limpam, 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 limpam Os limpadores do ônibus limpam, limpam pela cidade Dance pra direita, dance pra esquerda, pela cidade As crianças no ônibus tão cantando uma canção Cantando uma canção, cantando uma canção As crianças no ônibus tão cantando uma canção Pela cidade É! 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 As portas do ônibus giram, 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 giram As portas do ônibus giram, giram pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Digo boa noite, você diz boa noite, você está pronto pra dormir Vamos apagar as luzes, estrelas no céu que estão brilhando pra nós Bons sonhos e tenha uma boa noite Digo boa noite, você diz boa noite, você está pronto pra dormir Vamos apagar as luzes, estrelas no céu estão brilhando pra nós Bons sonhos e tenha uma boa noite Dizemos boa noite, diga boa noite Está pronto pra dormir, vamos apagar as luzes, estrelas no céu estão brilhando pra nós Bons sonhos e tenha uma boa noite Bons sonhos e tenha uma boa noite Bons sonhos e tenha uma boa noite Papai dedo, papai dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Papai dedo, qual a sua cor preferida? Eu gosto de vermelho, gosto de vermelho Ok! Mamãe dedo, mamãe dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Mamãe dedo, qual é a sua comida preferida? Gosto de pizza, gosto de pizza, eu gosto de pizza Ok! Irmã dedo, irmã dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Irmã dedo, irmã dedo, do que você gosta? Eu gosto de dançar, gosto de dançar Eu amo dançar! Irmã dedo, irmã dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Irmã dedo, irmã dedo, o que está fazendo? Cozinhando, cozinhando, amo cozinhar Uou! Uou! Hum! É! Bebê dedo, bebê dedo, onde está você? Aqui estou, aqui estou, como estão vocês? Bebê dedo, bebê dedo, gosta de brincar Sim, eu gosto, sim, eu gosto, eu quero brincar Ok! Então vamos brincar! Sim! 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 Ok, querida, é hora de se preparar para ir para a cama Eu não quero ir para a cama Querido bebê, vai escovar os dentes Não, 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 eu não quero escovar os dentes Querido bebê, vai escovar os dentes Para que fiquem bonitos e limpos Não, 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 eu não quero escovar meus dentes Olha o Bobo, olha como ele escova os dentes Muito bem, Bobo Ok, vou escovar os dentes Bebê, vai escovar os dentes Bebêzinho coloque seu pijama Não, 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 eu não quero usar pijama Bebêzinho coloque seu pijama É bem quentinho, aconchegante Não, 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 eu não quero usar meu pijama Olhe para a Dot com o seu pijama fofinho Amorzinho, você quer o seu pijama? Sim, eu vou usar o meu pijama Amorzinho, é hora de ir pra cama Não, 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 eu não quero ir pra cama Amorzinho, é hora de ir pra cama É tarde, você tem que dormir Não, 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 não quero dormir Olhe o Fifi, ele já está na cama E quase dormindo Ok, vou dormir Boa noite, papai, boa noite, mamãe Boa noite, amorzinho Amorzinho, vamos escovar os dentes Sim, 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 eu amo escovar meus dentes Vamos mantê-los limpos e brilhantes Sim, 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 adoro escovar os dentes Amorzinho, venha tomar um banho Sim, 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 eu amo tomar banho Pode até brincar com alguns brinquedos Sim, 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 eu amo tomar banho Amorzinho, sim, 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 eu amo ir pra cama Vista seu pijama e pegue seu ursinho Sim, 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 eu amo ir dormir Crianças, eu vou contar uma história Sim, 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 eu amo uma história Escute a sua história e feche os olhos Sim, 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 eu amo ouvir histórias Durmam bem, crianças Boa noite Boa noite, mamãe e papai Estão prontos para o jogo dos formatos? Sim Ok, então vamos lá Qual formato é esse? Você sabe o nome desse formato? Qual formato é esse? Tem quatro lados É um quadrado Muito bom Me mostre algo quadrado Isso e isso? Muito bem, é um quadrado Qual formato é esse? Você sabe o nome desse formato? Qual formato é esse? Tem três lados É um quadrado É um triângulo Muito bem Me mostre algo triangular Isso ou isso? Muito bem, é um triângulo Qual formato é esse? Você sabe o nome desse formato? Qual formato é esse? Não tem nenhum lado Hum, sabe qual é esse formato? É um círculo Muito bem Me mostre algo circular Ah, isso? Muito bem Isso é um círculo Qual formato é esse? Qual formato é esse? Você sabe o nome desse formato? Qual formato é esse? Tem quatro lados É um retângulo Muito bem Muito bem Pode me mostrar um retângulo? Isso ou isso? Muito bem Esse é um retângulo Qual formato é esse? Qual formato é esse? Você sabe o nome desse formato? Qual formato é esse? Tem cinco braços Pondudinhos É uma estrela É uma estrela Muito bem Pode me mostrar algo no formato de estrela? Isso ou isso aqui Muito bem Isso é uma estrela Qual formato é esse? Você sabe o nome desse formato? Qual formato é esse? É a retângulo E super fofo É um coração Muito bem Pode me mostrar um coração? Isso Muito bem Isso é um coração Isso foi tão divertido Podemos brincar de novo? Você quer aprender o ABC? Ok Que ótimo Vamos lá A, B, C, D E, F, G A, K, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora sabemos o ABC Na próxima eu quero ouvir você Isso foi ótimo Vamos cantar de novo Vamos cantar de novo É A, B, C, D E, F, G E, F, H, I, P G, L, M, Fg, G E, F, I, F, G, 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 G e G e G E, F, G, 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 G E, F, G, 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 G Quero ouvir você Mamãezinha Eu estava correndo e escorreguei Eu me machuquei E agora o que eu faço pra dor acabar? Oh, vem aqui amorzinho Vamos passar água no seu joelho Vamos limpar o dodói E depois colocar um mandei de Você tem que tomar mais cuidado quando estiver correndo, tá? Sim! Não corra muito rápido Eu vou tomar mais cuidado Obrigada mamãe Eu te amo Eu também te amo meu amorzinho Papazinho Papazinho Eu estava voando com a minha pipa Mas eu caí e me machuquei Papai me ajude por favor Vem amorzinho Vamos limpar esse dodói nas suas mãos Agora que já está limpinho Podemos fazer corativo Você tem que sempre olhar pra frente quando estiver correndo Sim, eu vou Obrigada papai Eu te amo amorzinho Eu também te amo papai Vá brincar Mamãezinha Eu estava pegando um livro e caiu Na minha cabeça e agora tá doendo Me ajuda o que eu faço Meu amorzinho Vamos colocar gelo pra aliviar Deixe um pouquinho que vai ajudar A dor logo já vai passar Meu amorzinho Meu amorzinho Pode me chamar quando precisar de ajuda pra pegar alguma coisa Sim mãe, agora eu sei Na próxima eu vou pedir sua ajuda Pode pedir mesmo Na próxima você vai ficar seguro Obrigada Eu te amo mamãe Eu também te amo Estamos seguros Obrigada mamãe Papai por cuidar de nós Vocês fazem que os dodóis subirem É um dia quente e ensolarado Quem quer ir pra piscina? Eu sim Vamos lá Vamos nadar Vamos pra piscina É um dia quente e ensolarado Eu amo nadar Com minha família Ensolarado Eu gosto de fazer bolhas Mexer meus braços e pernas Flutuar e prender a minha respiração Nadando, nadando, nadando na piscina Brincando e jogando na piscina Vamos nadar Vamos pra piscina É um dia quente e ensolarado Nos divertimos muito Nos divertimos muito Na piscina Vamos pular na água Porque é legal demais Nadando, nadando na piscina Brincando e jogando 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 na piscina Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico E o médico disse Chega de bebês pulando na cama Quatro bebezinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico E o médico disse Chega de bebês pulando na cama Três bebezinhos pulando na cama Três bebezinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico E o médico disse Chega de bebês pulando na cama Dois bebezinhos pulando na cama Dois bebezinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico E o médico disse Chega de bebês pulando na cama Um bebezinho pulando na cama Um bebezinho pulando na cama Ele caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico E o médico disse Coloque esses bebês de volta na cama Mamãe chamou o médico Os ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade A buzina do ônibus faz pipi Pipi, 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 pipi A buzina do ônibus faz pipi A buzina do ônibus faz pipi Pela cidade Então quem ama andar de ônibus? Os limpadores do ônibus limpam, 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 limpam Pela cidade Dance pra direita Dance pra esquerda Pela cidade Pela cidade As crianças no ônibus estão cantando uma canção Cantando uma canção Cantando uma canção As crianças no ônibus estão cantando uma canção Pela cidade La, 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 la Vela cidade As portas do ônibus giram, 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 giram As portas do ônibus giram, giram Vela cidade As portas do ônibus giram, 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 giram As portas do ônibus giram, giram Vela cidade Sim somos as rosquinhas, as rosquinhas, as rosquinhas Sim somos as rosquinhas e nós amamos dançar Olá eu sou a rosquinha vermelha, rosquinha vermelha, rosquinha vermelha Olá eu sou a rosquinha rosa, rosquinha rosa, rosquinha rosa Somos as rosquinhas e nós amamos dançar Sim somos as rosquinhas, as rosquinhas, as rosquinhas Sim somos as rosquinhas e nós amamos dançar Olá eu sou a rosquinha azul, a rosquinha azul, a rosquinha azul Olá eu sou a rosquinha laranja, rosquinha laranja, rosquinha laranja Somos as rosquinhas e nós amamos dançar Sim somos as rosquinhas, as rosquinhas, as rosquinhas Sim somos as rosquinhas e nós amamos dançar Olá sou a rosquinha amarela, a rosquinha amarela, a rosquinha amarela Olá sou a rosquinha verde, a rosquinha verde, a rosquinha verde Somos as rosquinhas e nós amamos dançar Sim somos as rosquinhas, as rosquinhas, as rosquinhas Sim somos as rosquinhas e nós amamos dançar Olá, sou a Rosquinha roxa, a Rosquinha roxa, a Rosquinha roxa Olá, sou a Rosquinha barrom, a Rosquinha barrom, a Rosquinha barrom Nós somos as Rosquinhas e nós amamos dançar Sim, somos as Rosquinhas, as Rosquinhas, as Rosquinhas Sim, somos as Rosquinhas e nós amamos dançar O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda E em sua fazenda ele tinha uma vaca Com um mu aqui e um mu ali Lá um mu calmo, um mu mu muito novo O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda E em sua fazenda ele tinha pintinhos Com um cocó aqui e um cocó ali Cocó e cobra lá e pra cá em todo lugar Com um mu aqui e um mu ali Lá um mu calmo, um mu mu em todo lugar O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda Ia 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 eu O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda Ia 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 eu E em sua fazenda ele tinha alguns porcos Ia 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 eu Com um oi aqui e um oi aqui e um oi ali Oi pra lá e pra cá Oi em todo lugar Com um cocó aqui e um cocó ali Cocó e cobra lá e pra cá em todo lugar Com um mu aqui e um mu ali Lá um mu calmo, um mu mu em todo lugar O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda Ia 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 eu O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda Ia ia eu Ia 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 eu E em sua fazenda ele tinha um cavalo Ia ia eu Com um relincho aqui e um relincho ali Um relincho lá e pra cá e um oi aqui e um oi ali Com um oi aqui e um oi ali Oi pra lá e pra cá, oi em todo lugar Com um cocó aqui e um cocó ali Cocó e cobra lá e pra cá em todo lugar Com um mu aqui e um mu ali Lá um mu calmo, um mu mu em todo lugar O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda Ia ia eu O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda Ia ia eu E em sua fazenda ele tinha um cachorro Ia ia eu Com um oi aqui e um oi ali Um oi lá e cá e em todo lugar Com um relincho aqui e um relincho ali Um relincho lá e cá e em todo lugar Com um oi aqui e um oi ali Oi pra lá e pra cá, oi em todo lugar Com um cocó aqui e um cocó ali Cocó e cobra lá e pra cá e em todo lugar Com um mu aqui e um mu ali Lá um mu calmo, um mu mu em todo lugar O velho fazendeiro Joe tinha uma fazenda Ia ia eu Vamos Bobo, vamos brincar Eu Vamos Bobo Tenho um porquinho Seu nome é Bobo Ele é o meu pet e ele ama brincar Amo seu rosto sorridente e o seu rabinho Ele é o melhor amigo que eu já tive Ele toma banho de lama e ama passear Ele me faz feliz Ele me faz feliz o tempo todo Bom trabalho, Bobo Tenho um porquinho Seu nome é Bobo Ele é o meu pet e ele ama brincar Amo seu rosto sorridente e o seu rabinho Ele é o melhor amigo que eu já tive Ele ama comer espinoza Ele ama comer espinoza Ele adora comer frutas Ele adora comida saudável Aqui Bobo, coma algumas frutas Bom menino Tenho um porquinho Seu nome é Bobo Ele é o meu pet e ele ama brincar Amo seu rosto sorridente e o seu rabinho Ele é o meu pet e ele ama brincar Ele adora brincar com a bola e rolar morro abaixo Eu amo meu porquinho Bobo Tenho um porquinho Seu nome é Bobo Ele é o meu pet e ele ama brincar Amo seu rosto sorridente e o seu rabinho Ele é o melhor amigo que eu já tive Nós te amamos Bobo Você viu meu urso? Não consigo encontrar Quem roubou meu brinquedo? Quem roubou meu brinquedo? Quem roubou meu brinquedo? Estou procurando meu ursinho de pelúcia Já procurei Já procurei pra todo lugar Mas não consigo achar Mas não consigo achar Você olhou na sala de TV Estávamos assistindo a um filme ontem à noite Debaixo do sofá Debaixo do sofá na prateleira O ursinho O ursinho é marrom Mas você pode olhar Mas você pode olhar no meu quarto Se você realmente quer saber Ah, não está Eu te disse Quem roubou meu brinquedo? Quem roubou meu brinquedo? Estou procurando meu ursinho de pelúcia Você escondeu Você escondeu meu ursinho de pelúcia Por favor, seja gentil e me devolva Eu não escondi seu ursinho de pelúcia Eu estou brincando lá fora Olhe bem debaixo da cadeira Ou perto da sua cabeceira Oh! Ah! Ah! Encontrei meu urso! Encontrei meu urso Encontrei meu brinquedo Estava no meu quarto Eba! Debaixo do meu travesseiro Eu deveria ter olhado aqui também Ups! Encontrou o seu brinquedo Encontrou o seu brinquedo Hip 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 hooray Sabíamos queria encontrá-lo Agora você pode brincar Papai, você pode nos ler uma história? Ah, claro! A história é Chapeuzinho Vermelho Eba! A Chapeuzinho Vermelho saiu um dia Um dia! Ela estava indo para a casa da vovó Bem distante Bem distante! Ela seguiu um caminho Para a floresta escura Para chegar à casa da vovó O mais rápido que pudesse Ou mais rápido que ela pode Um grande lobo mal apareceu Oh! Um lobo! Ele ergueu o chapéu e disse Como vai você? Minha vovó está se sentindo mal Estou levando biscoitos Para ela ficar boa Ah! Eu tenho que correr A minha vovó está me esperando Adeus! Adeus! Mas o lobo mal conhecia Um caminho mais rápido Mais rápido? Então chegou na casa da vovó Antes da Chapeuzinho Ah! Não! Ele colocou a vovó no armário Vestiu as roupas Ela e pulou em sua cama A Chapeuzinho Vermelho chegou em casa Na casa! Querida vovó Eu vim o mais rápido que pude Que orelhas grandes você tem? Que olhos grandes você tem? Vovó Que dentes grandes você tem? O melhor para de comer Oh! Oh não! Socorro! Socorro! A Chapeuzinho gritou Socorro! Socorro! Então entrou um caçador Que estava na floresta A floresta! O caçador agarrou o lobo E colocou ele dentro de um saco E o lobo mal Ele nunca voltou Ele nunca voltou Estamos seguras agora vovó Disse a Chapeuzinho Disse a Chapeuzinho Disse a Chapeuzinho E ajudou a vovó A voltar para a sua cama Para a cama Felizes comeram os biscoitos É assim que essa história termina E é assim que essa história termina Cuidado com aquela pedra pai Onde? O que? Não, não É só um truque Oh querido Acho que é hora de te contar uma história Havia um menino Que cuidava das ovelhas Menino mais bobo que Em um dia ensolarado Sei lá porque Pensou que se divertiria E contou uma mentira Lobo! Por favor venha Por favor venha De pressa Corra! Corra! Subindo a colina E um fazendeiro Veio para perseguir aquele lobo Não havia lobo Nem mesmo um É só uma brincadeira Que eu faço para me divertir Ei jovem Não faça essa brincadeira comigo de novo Tá bom Eu prometo No dia seguinte No dia seguinte Às dez e meia O menino bobo Decidiu mentir de novo No alto da colina Ele gritou alto Lobo! Lobo! Só por diversão Lobo! Por favor venha Por favor venha De pressa Corra! 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 Subindo a colina O fazendeiro veio Subindo a colina Para perseguir aquele lobo de novo Não havia lobo Nem mesmo um É só uma brincadeira Que eu faço para me divertir Ei! Eu te disse Não faça essa brincadeira comigo de novo Ok! Eu prometo Naquele mesmo dia Logo à tarde Um grande lobo mau Veio de verdade Pelo campo O lobo rastejou Para um menino assustar E as ovelhas roubar Lobo! Por favor venha De pressa Não é uma brincadeira Por favor Vem agora Corra! Corra! Dessa vez Ninguém veio ajudar O lobo chegou E as ovelhas roubou O garotinho Ficou muito triste Porque ele sabia Que ele tinha sido mal Foi então que ele decidiu Eu nunca mais Vou mentir de novo O mais importante sempre é dizer Sempre, sempre dizer a verdade Diga a verdade Diga a verdade Diga a verdade Dos três porquinhos, era uma vez Três porquinhos tinham três casinhas Todas em fileira, todas em fileira Os três porquinhos tinham três casinhas Era uma vez A minha casa é feita de palha A minha casa é feita de graveto E a minha casa é feita de tijolos Oh, não! O lobo se aproximou da primeira casa e disse Deixe entrar! Deixe entrar! Não pelo pelo no meu queixo, queixo, queixo Não, não, não! Ok! Agora eu vou, vou, vai soprar Bufar e soprar Bufar e soprar Bufar e soprar Agora eu vou bufar e soprar E sua casinha derrubar Oh, não! O lobo se aproximou da próxima casa e disse Bufar e soprar 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 e motor Não pelo pelo no meu queixo, queixo, queixo! Não, 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 não! Ok, agora eu vou O faz soprar O faz soprar O faz soprar Agora eu vou O faz soprar E sua casinha derrubar O lobo se aproximou Da próxima casa e disse Deixe-me entrar Deixe-me entrar Não pelo pelo no meu queixo Queixo, queixo Não, 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 não Ai é, agora eu vou O faz soprar O faz soprar O faz soprar Agora eu vou o faz soprar E sua casinha derrubar Fazendeiro disse ao lobo Você não pode fazer isso Não pode fazer isso Fazendeiro levou o lobo embora E os três porquinhos ficaram seguros E essa foi a história dos três porquinhos Três porquinhos Três porquinhos Três porquinhos E essa foi a história dos três porquinhos Era uma vez Era uma vez Era uma vez Tchau 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 Tchau